Eu sou a doutora Andréa do consultório Cora Hashimelo e este é nosso terceiro episódio da websérie da mentoplastia. No episódio anterior eu falei sobre a técnica cirúrgica e hoje vou falar sobre os cuidados pós-operatórios e as complicações. Em relação aos cuidados pós-operatórios, após a cirurgia eu utilizo um curativo com micropores aqui na região do queixo para evitar inchaço e também que esse queixo se mobilize de alguma forma. Então é feito um curativo compressivo. O ideal é evitar deitar sobre os queixos, se apoiar e também evitar mobilizar muito os lábios, porque a incisão é realizada na parte de dentro, ficam os pontos e para que haja uma boa cicatrização o ideal é evitar mobilizar muito essa região. Também utilizo antibióticos, anti-inflamatórios, enxaguante bucal, compressas frias para evitar edema excessivo. Próximo ao sexto dia o paciente retorna ao consultório, eu retiro o curativo, ainda vai ter um inchaço que é mais significativo no primeiro mês, mas já é possível visualizar um novo perfil. O resultado da mentoplastia, ele é um resultado muito rápido de ser visualizado. O ideal é sempre realizar um acompanhamento pós-operatório. as complicações não são muito frequentes na cirurgia da mentoplastia. É muito importante atenção à infecção do implante, então se houver aumento de volume, dor ou hiperemia é fundamental procurar o seu médico. Uma outra queixa que não é tão comum, mas pode ocorrer é você palpar o implante aqui na transição do implante com o contorno da mandíbula natural. Alguma alteração na mobilidade do mento, desse músculo mentoniano, mas como eu disse as complicações com a utilização desse implante de polietileno poroso não são muito frequentes. Espero ter ajudado, ter esclarecido as suas dúvidas. Se você gostou, deixe o seu like e nos acompanhe nas outras redes sociais. Um beijão!